Fala galera, trazendo de volta aqui nessa série da Downguard E a Serana tá me encarando não sei porquê E vambora com essa porra Já conseguimos os dois manuscritos antigos Com um deles eu continuei a campanha normal E com o outro agora eu vou trazer aqui pra Downguard Pra Downguard não, né? Pros vampiros E agora, bora lá Ah, acho que o cara tiozinho já tá me esperando aqui em algum lugar Só pra eu entregar essa bodega pra ele Ah, tá lá pra cima Ah, tá lá pra cima Ah, não quero saber Ei galera, eu não sei se eu vou colocar uma armadura nela Baixar alguma armadura pra colocar nela Oxi Onde é que esse corno tá? Ele tá lá embaixo, velho Eu já vivi por muito tempo para ser fofo Tá junto com os outros escravos, é? Ai, que corno Eu trouxe os manuscritos Eu não sei se eu não posso te ajudar com os escravos de novo, milady Por favor, não se preocupe comigo Eu tenho medo de ler o primeiro escravos de novo, milady Eu perguntei o tempo que eu precisava para preparar Talvez eu possa me oferecer uma forma alternativa para ler os escravos de novo Continue Oh, obrigado milady, obrigado Scattered across Tamriel É Nós temos que içeris de novo escravos de novo Outro Essa é a chave para a profecia. A fortuna é minha esposa, senhora. Precisa dormir. E como eu estava falando, eu estava pensando em baixar... Ahn, é para cá. Eu sempre esqueço onde é que é a saída dessa porra. Estava pensando em baixar um mod para uma armadura para ela. Mas eu não sei também, eu posso continuar com essa armadura da Edric ou colocar uma armadura de dragão. Ahn, vamos lá. Para que lado tem que ir? Ah, é muito mais fácil fazer isso aqui. Ahn, daqui é mais perto. Eu espero que nós chegamos ao Ancestor Glades. É, já vou tentar achar. Vai, senhora. Não enche o saco. Ahn... 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 Você está com a armadura pesada? Tá... Eu quero pegar uma para mim. Ahn... 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 Já vem. Voltei aqui, galera. O corte nem foi tão longo, porque eu não percebi que eu tinha ela já aberta no mapa. Eu sou um idiota. E bora entrar logo aqui. Cadê a entrada agora? Entrada... Vamos nessa. Vamos continuando aqui. Pra cá, pra cá. Não é muito impressionante, não é? Não é muito impressionante. Se isso terminaria sendo uma viagem gastada, o seu amigo Dexian e eu vamos ter algumas palavras quando voltamos. Só você? Aí eu tava falando de conseguir uma nova armadura, porque você deve tá vendo pela outra série que eu tô fazendo do Canal da Guerra. Fazendo a Guerra Civil aqui de Skyrim. Que tem uma armadura bem legal. Eu quero pegar umas armaduras também pra ela. Vem cá, Serana. 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 Porra, Serana. Para de bugar, ô. Quem buga é a Lidia, né você? Ah, e eu tirei a opção pra não mostrar os olhos pelo Elmo, que fica tudo preto, porque eu acho bem escroto isso. Porque se eu pegar pra analisar uma armadura de verdade, você iria conseguir enxergar o rosto da pessoa. Então não faz muito sentido. Então eu tirei, viu? Coloquei o mod pra tirar. Uma hora eu faço um vídeo mostrando todos os mods que eu tô usando de Skyrim. Vou pegar isso aqui de uma vez. Eu espero que os modos gostassem desse barco, porque os Dexians disseram que eles iriam. Agora é só correr por aqui. Acho que é só fazer esse caminho aqui que elas vêm. Não, por aqui eu saio, porra. Deixa eu ficar em primeira pessoa que é o mais fácil de eu achar aqui. Ó, eu sei que tem uma aqui, ó. Já tô vendo aí, ó. É por aqui o caminho. Será? Não tô nem prestando atenção no que você tá falando. Ah. Tem mais um grupo ali. A fada é que elas mesmas atrapalham a minha visão, não consigo achar onde tá o restante. Eu não sei se faz parte das que estão comigo. Agora a última que é a mais chata de achar, porque... Eu já não tô vendo mais nada. Eu já tô achando esse Lorde Dremor não ter sumido ainda, né? Tá, beleza. Tá, beleza. Pronto. Uou. Eu acho que isso pode ter sido o que estávamos esperando. Vamos voltar lá e ver se podemos ler os escritórios. Leu o manuscrito de raça. Nossa, tô com muito livro. Desmasiado. Nossa. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se eu lembro bem... Hum... Pronto. Quem está lá? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. O que você conseguiu fazer? Ai! Já era! Já era! Se eu tivesse apelado desse tipo desse do começo... Não teria dado problema nenhum! Deixa eu pegar uns dardos aqui... Caraca, só um deles tinha dardo? Que pobre! Ah, então vamos embora daqui! Apesar que eu acho que eu matei alguém aqui em cima... Pronto! Agora vamos embora daqui! Tem que aprender a não ficar brincando! Esses caras aqui não dá pra brincar não! Os bichos são ruins! Não! Foi mal! Pessoal! Então acho que eu vou continuar essa missão... No próximo vídeo! Porque a próxima parte acho que é um pouco mais longa! Então... Vou terminar por aqui! Valeu! Falou! E até a próxima! Fui! E eu acho esse álbum muito louco! Eu acho esse álbum muito louco!